Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo para a gente falar sobre a nova atualização paga do iFootball 2.3, como vocês sabem, será a primeira atualização paga. E eu tenho uma informação surpreendente para você, meu amigo, surpreendente, porque sim, rapaziada, como vocês sabem, os times e as novas ligas serão pagos, mas aparentemente não será como a gente esperava que seria, ou seja, os times lá licenciados para a gente poder usar, jogar livremente. Aparentemente não, rapaziada, então vamos trazer essa informação antes que você gaste o dinheiro com os times no iFootball 2.3. Eu não entendi o que isso significa, eu acho que não será assim, porque não faz sentido ser assim, mas aparentemente, pelo que foi dito por eles, deve ser, tá, rapaziada? Vamos debater um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vai deixar todo mundo de queixo caído, né, cara? Negativamente, diga-se de passagem. Mas lembrando, rapaziada, quem poderia deixar aquele like e se inscrever aqui no canal ajuda pra caramba também, tá? E lembrando também que esse vídeo tem um patrocínio especial da OneFootball, pessoal, se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tá perdendo tempo domingueira, agora já tem final de Copa do Mundo, mano. Então se você quer acompanhar todas as informações antes da bola rolar, desse jogado que teremos entre Argentina e França, e todas as notícias do mercado, cara, o mercado de transferência aqui do Brasil tá a todo vapor, cara. Os times já se apresentaram para a pré-temporada de 2003, que já tem início agora essa semana. Então, cara, todos os detalhes, todas as informações é lá no OneFootball, então baixe aquele QR Code, ou no primeiro comentário fixado aqui abaixo no link aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai curtir muito e vai me agradecer mais pra frente, né, cara? Porque o OneFootball tem muitos benefícios por todos esses que eu citei pra vocês e muito mais, fechou? Então beleza, rapaziada, eu vou falar aqui sobre o OneFootball, tá, rapaziada? Lembrando, cara, essa atualização deve sair ainda esse mês, eu vou falar pra vocês como é que ela deve funcionar, mas toda essa atualização, e eu vou testar lá na nossa plataforma nova de lives, inclusive você que chega lá falando que veio pelo YouTube, tá, rapaziada? Você terá um prêmio especial por lá, beleza? Então, cara, que não tem esse aplicativo ainda, é de graça, baixa aqui na descrição, tá aqui no primeiro link na descrição, baixa ele gratuito, segue a gente por lá, e quando a gente abrir live, cara, eu vou testar toda essa atualização por lá, eu vou comprar esses novos conteúdos que vai chegar, e eu vou testar com vocês por lá pra gente ver se vale a pena ou não, vou trazer muito pouco pro YouTube, eu vou testar mais lá com vocês em live, fechou? Então se você não me segue lá ainda, baixa aqui na descrição e me segue lá, fechou, rapaziada? Então vamos entender melhor o que que se trata todo esse assunto que eu estou especificando pra vocês, fechou? Bom, como vocês sabem, o Wii Fútbol 2023 terá uma nova atualização, tinha expectativa de sair esse mês, porque é o que tinha sido confirmado pela Konami, que acompanhou os últimos dois vídeos do canal, nós falamos sobre isso, mas só recapitulando rapidamente, tinha uma atualização que a Konami confirmou há três meses atrás, que era uma atualização que iria sair muitos conteúdos, entre eles, moda edição, os times e ligas licenciados, tá ligado? Teríamos também o Crossplay, com todas as gerações jogando entre si, era uma maravilha, né, rapaziada? A Konami tinha confirmado anteriormente que iria sair esse mês, e essa semana anunciou que sairia agora no dia 15, ou seja, era pra sair hoje essa atualização, já era pra gente estar com essa atualização com todos esses conteúdos, só que um dia depois, ou seja, no dia 13 de dezembro, eles magicamente deram um imprevisto lá, que ninguém sabe o que foi, eles pediram desculpa como sempre fazem, e falaram que não tem uma nova data, falaram que eles vão anunciar anteriormente, vão anunciar com antecedência qual será a nova data dessa nova atualização, tá, rapaziada? E aparentemente sai uma nova informação sobre como vai funcionar esses conteúdos pagos, como vai funcionar esses conteúdos pagos, como vocês sabem, o Crossplay deveria vir gratuitamente, teremos essa atualização com conteúdos pagos, e com conteúdos gratuitos, o Crossplay deve vir gratuitamente ao lado do moda edição, isso eu creio, né, rapaziada? Mas os times em si e ligas completas seriam pagas, os únicos times que teríamos gratuitamente são esses que já estão presentes no jogo, tá, galera? Então os times, sim, pra aumentar ainda mais o número de equipes presentes no jogo seriam pagas, tá, cara? Então isso a gente já tinha noção desde o começo, né, velho? Acho que desde quando saiu eFootball 2022 a gente já tinha noção de que team teríamos conteúdos pagos, e os times e ligas também seriam uma delas, né? A Konami teve uma época que soltou aí, que deu a entender que seria gratuito, né, porque a Konami nunca é clara nas suas publicações, assim como nessa que eu vou mostrar pra vocês hoje, que eu não estou entendendo o que a Konami quis dizer com isso, cara. Inclusive uma publicação do E-Broaders que eu vou separar pra gente debater aqui nesse vídeo. Cara, porque o que deu a entender essa publicação que a Konami soltou hoje, cara, é simplesmente algo absurdo, velho, que aparentemente nós pagaríamos pra ter os times, mas nós não teríamos o time, ou seja, nós não teríamos os conteúdos dos times. Só seria um conteúdo apenas exclusivo para dentro do Dream Team, cara. Mano, eu não entendi absolutamente nada, se você entendeu... Mano, parabéns, tá ligado? Porque, cara, é sério que a gente vai comprar por um conteúdo... Vou mostrar pra vocês o print, tá, rapaziada? Mas, tipo, é sério que a gente vai comprar por um conteúdo e não vai ter ele no modo lá, partida rápida, pra gente jogar, ou quando você é mais legal, a gente não vai ter esse conteúdo liberado, desbloqueado? Cara, é sério isso? Vou mostrar pra vocês o print, tá? Eu tô muito custando acreditar que isso seja real, porque não faz o mínimo de sentido a Konami vender o conteúdo e não disponibilizar ele nos outros modos, com exceção do Dream Team, e ser um modo apenas do Dream Team, né, cara? Isso não faz sentido, tá, galera? Estamos aqui, ó, no Twitter oficial do E-Brothers, e ele tá falando aqui, ó, não esperem na atualização paga, ou seja, paga, você vai pagar, que traga as ligas licenciadas. Isso é bizarro, né, cara? O modo Copa e Liga, que é o que foi prometido ser pago, chegar tudo junto, né, rapaziada? Essa DLC paga, trará essas licenças para serem usadas no Dream Team. E aqui tá escrito, ó, conteúdo pago, o número de times que poderão ser usados e ligas, e clubes, teams, serão expandidos e distribuídos como um adicional, é, um conteúdo adicional pago para o fim de 2022. Ou seja, como assim, tá ligado? Aqui tá falando paid content, conteúdo pago, você é no Twitter oficial do E-Football, tá, rapaziada? Play E-Football. E tá falando ali que o número de times que poderão ser usados como conteúdo dentro do Dream Team serão expandidos, tá, rapaziada? Então, cara, não ficou muito claro como isso funcionará, tá? Então, cara, isso é bem estranho, né? Isso é bem estranho. E distribuído adicional. Então, velho, eu não sei o que falar para vocês. Eu, sinceramente, eu acho que sim, que deve ter os times presentes nos outros modos em si, né, cara? Porque não faz sentido nenhum a Konami liberar os times para serem usados só no Dream Team, né, cara? Eu não acho que isso vai funcionar. Talvez a Konami não tenha sido clara por mais uma vez em suas publicações ou talvez eles deram a entender de outra forma, sei lá, cara, mas eu não acho que deve ser utilizado no Dream Team porque não faz o mínimo de sentido o que é dito pelo Wii Brothers na publicação dele, né, cara? Eu acho que sim que terá os times pagos. Como vocês sabem, os conteúdos no final do ano seriam esses, tá? Os times e ligas e modo e tudo mais, modo Copa, modo Liga, seriam pagos, tá, rapaziada? E o Crossplay e o modo edição aparentemente seriam gratuito. O Crossplay eu creio que ser gratuito sim, mas o modo edição eu não tenho certeza, tá, cara? Porque eu não lembro se eles disseram alguma coisa sobre e eu trouxe muito conteúdo, mas eu não lembro se eles disseram algo sobre, mas os times e ligas serão atualizados, tá, rapaziada? Mas, cara, eu acho sim que será um conteúdo que será disponibilizado para a gente jogar livremente em todos os modos, até porque não tem como eles venderem um conteúdo que seja exclusivo apenas para o Dream Team e vocês não têm oportunidade de utilizar se eles nem colocarem o modo copo e o modo liga vai ser um absurdo, né, cara? Vai ser um absurdo, até porque, cara, colocar esses times lá no modo partida rápida, offline, e deixar apenas como opção para a gente utilizar no Dream Team como base, não faz sentido também, né, cara? Não faz sentido porque não vai ter uso esses times. Esses times não terão uso, é, cara, não terão o que fazer com eles, né, cara? Não sei se você queira pagar por um conteúdo que você não terá uso, né, cara? Provavelmente eu vou apagar porque eu pretendo trazer vídeos para a gente entender melhor como funciona para eu alertar vocês que está pensando em comprar, mas, cara, aparentemente sim, só deve ser, cara, essas licenças para serem usadas no Dream Team, porque, cara, se não chegar modo copa, se não chegar modo liga, master league no futuro breve, cara, não faz sentido comprar essas ligas, né, rapaziada? Não faz o mínimo de sentido a gente arcar financeiramente para ter esses conteúdos se não tiver uso, né, cara? Se não tiver uso. Não faz sentido a economia vender os times e você compra os times e tem os times. E agora, o que vai fazer com os times ficar jogando amistoso, ficar jogando sei lá o quê? Não faz sentido, já que a gente não pode jogar online também, nem com o time a gente pode jogar online, lembrando, a gente só pode jogar online até o momento dentro do Dream Team, ou seja, com o seu time, sua equipe do Dream Team. Então não faz sentido, tá, rapaziada? A economia vender esses times, essas ligas, só para ficar lá figurando e falar que tem, né, cara? Não ter o que fazer com elas, eu creio que ninguém vai querer comprar, né, cara? Ou se comprar, vai ficar lá e depois vai se arrepender. Quase certeza que isso vai acontecer, né, cara? Pelo menos até eles liberarem a master league, eu não acho que valha a pena eles liberarem, você comprar, por exemplo, os times, né, cara? A não ser que eles venham junto também o modo Copa e o modo Liga que vocês já conseguem fazer algo offline, se divertir, jogar um campeonato brasileiro, jogar uma Copa do Brasil e assim seja. Se isso não acontecer, só continuar os mesmos modos, o modo partida rápida, não vale a pena, tá, rapaziada? Definitivamente não vale a pena você comprar os times, tá, rapaziada? Mas aí, qual a sua opinião sobre essa primeira atualização, esse primeiro conteúdo? Não vou falar que é o primeiro conteúdo pago, porque tem diversos packs que estão saindo semanalmente, mas conteúdo de modos em si, né, cara? O que você acha disso, rapaziada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, cara. Deixa o seu like, se inscreve no canal, baixa aqui nossos aplicativos que estão aqui também na descrição. Até a próxima. E falou!